Bom dia pra você, o Boletim Tempo Manhã desta terça-feira começa agora. Terminou agora há pouco uma revista na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, dessa vez acompanhada pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual. A repórter Marquilze Pereira acompanhou. Marquilze. É isso mesmo, a revista começou nas primeiras horas desta terça-feira e foi acompanhada por autoridades. Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, OAB e o secretário de administração penitenciária conversou com a imprensa na saída aqui da cadeia. Eles viram que está havendo atendimento médico, está havendo toda a assistência à população que está aqui na Vidal. É claro que precisa melhorar a parte estrutural, mas nós mostramos a realidade e estamos aqui prontos para atender as demandas do Ministério Público. Há uma preocupação dos promotores e dos procuradores com o funcionamento da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, para que seja mesmo temporário, porque segundo eles o prédio não tem condições de funcionar por mais um ano. E hoje à tarde, a cadeia deve receber também uma nova visita, dessa vez de representantes da Secretaria Especial de Direitos Humanos de Brasília, que vem ao Estado acompanhar a crise penitenciária. Há uma hora da tarde, eles devem visitar o Complexo Penitenciário Anísio Jobim e também vão reunir com familiares de detentos mortos no massacre deste ano. Marquilze Pereira para o Boletim Tempo. E nessa segunda-feira, moradores de áreas atingidas pelas chuvas fecharam algumas das principais vias da Zona Leste da capital. Foram dezenas de moradores que interditaram a Avenida Grande Circular 2, no Braga Mendes, na Zona Leste de Manaus. Eles querem providências das autoridades. Após os danos causados pela forte chuva de domingo, várias casas e ruas foram alagadas. Meu pai tem um senhor de 80 anos, minha mãe tem 65 anos, portadora de AVC, ela não anda, ela saiu carregada pelo braço das pessoas. Foi perdido tudo, minha mãe ficou com o vestido do corpo. Esta moradora perdeu eletrodomésticos, roupas, mantimentos, documentos, a chuva levou tudo. Tudo foi embora na água, a água está só a casa mesmo, só a casa, não tem nada. Nada, 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 perdi tudo. Aqui eles queimaram pedaços de madeira, pneus, móveis. A manifestação começou desde as quatro da tarde e foi até a noite. O corpo de bombeiros controlou o fogo. Já na Avenida Brigadeiro Hilário, no Jorge Teixeira Quarta Etapa, alguns moradores também interditaram a rua. Com o mesmo propósito, a solução dos problemas de infraestrutura. Nós estamos reivindicando a limpeza dos bueiros, a limpeza que alguém responsável pela prefeitoria esteja aqui. A defesa civil queremos aqui, para que possamos valer a pena a voz do povo. As manifestações foram pacíficas, a polícia militar esteve presente nos locais. O Manaus Trans controlou o trânsito. Em Parintins, no interior do estado, uma omba de arrombamentos na zona oeste da cidade tem assustado empresários. É isso aí, Priscila. Agora há pouco, investigadores da Polícia Civil deixaram aqui a terceira delegacia interativa de polícia para apurar uma informação relacionada ao arrombamento de uma loja na zona oeste da cidade de Parintins. Uma onda de arrombamentos preocupa a polícia em Parintins. Uma quadrilha vem agindo na zona oeste da cidade, principalmente em dias de muita chuva. Na madrugada de ontem, esta loja de eletrodomésticos foi arrombada. Os ladrões levaram três aparelhos de televisão. O prejuízo chegou à casa dos 10 mil reais. A equipe esteve agora pela manhã lá no local, fazendo levantamento da situação. Nós tivemos acesso a umas filmagens da loja ao lado. Deu para ver o movimento todinho, se trata de dois elementos. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigada, Tadeu. E na tarde desta segunda-feira, foram anunciadas mudanças em duas secretarias estaduais. O secretário da Fazenda, Afonso Lobo, pediu exoneração do cargo que ocupava desde 2012. No lugar dele, assume Jorge Jatayi, que é auditor fiscal de carreira e ex-secretário executivo da Cefaz. A outra mudança foi na área de segurança pública. O delegado-geral Francisco Sobrinho deixa o comando da Polícia Civil do Amazonas. Quem assume é Frederico Mendes. O titular da delegacia especializada em homicídios e sequestros, Ivo Martins, será o delegado adjunto. Esta é a segunda vez que Frederico Mendes ocupa o cargo de delegado-geral. E vamos ao esporte. O time do Fast apresentou um novo elenco que vai disputar a Copa Verde. A competição começa dia 28 deste mês. 28 jogadores foram apresentados na sede da Ubra, na zona sul da capital. Um elenco que ainda conta com remanescentes de 2016. Dez integrantes são de outros estados, indicados pelo técnico, que pretende montar uma equipe competitiva. Nós vamos procurar montar uma equipe muito competitiva. E isso é a nossa ideia. Nós temos uma torcida também que é exigente. Eu tenho certeza que essa equipe que nós estamos trazendo vai dar a resposta adequada para nós dentro do campo de jogo. Este ano vão ser quatro campeonatos. E uma das promessas é o Rai Wilson, o meio campo que é da casa, mas jogou fora do estado, no Piauí. Espero que este ano tenha as mesmas atuações que eu tive no River do Piauí. Espero conseguir aqui no Fast Clube em 2017. A permanência do capitão Roberto Dinamite é também um dos destaques. Tem que manter esse nível que a gente mostrou no ano passado. E eu acho que o Fast vem de uma filosofia ideal, né? Mesclando com os jogadores amazonenses, com jovens da categoria de base, com alguns jogadores de fora. E eu espero que essa liga continue dando resultado não só para o Fast, mas sim para o futebol amazonense, já que a gente é dono do calendário. Com o novo rolo compressor montado, agora é só ir em busca de mais um título. E uma exposição de carros antigos no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes chama a atenção de quem passa por lá. É uma oportunidade de rever os modelos que fizeram sucesso. Quem embarca e desembarca no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, ou apenas passeia, se depara com carros antigos. Tiram fotos, apreciam, alguns chegam a lembrar de bons momentos e de pessoas. Eu me lembro do meu pai, né? Porque ele tem um Fusca de antes de 1980. E ele tem até hoje ele todo original. É, o Fusca é um dos carros presentes nesta exposição que começou na segunda-feira. Mas por aqui é possível ver o antigo Chevette, a Pampa, que até hoje faz sucesso. Carros que faziam sucesso nos anos 70, 80 e 90. Este Gol, por exemplo, era o sonho de consumo de qualquer jovem que completava 18 anos. Já este Landau era um carro diplomata que fazia o transporte de até presidente. Este funcionário público entrou pela primeira vez em um Landau há quase 30 anos atrás. E a sensação era de que estava em um avião. Eu me lembrei que na década de 80, um colega meu trouxe do Rio Grande do Norte um Landau, veio dirigindo de lá para cá e me convidou para sair com ele. E a sensação foi muito interessante, porque eu tive a impressão de que estava dentro de um avião pelo conforto que, na época, o carro proporcionava. Cerca de 5 mil pessoas passam todos os dias no aeroporto. São oito carros expostos, uma alternativa de lazer para o público. Abrir um espaço na cidade, uma oportunidade nova de mostrar essas maravilhas que a cidade já teve e que continuam por aí. Então, a verdade, no sentido disso tudo, é trazer mais pessoas ao nosso aeroporto e mostrar essas belezas todas aqui para a população. A exposição de carros antigos fica no saguão do aeroporto e vai até o dia 31. Não paga nada. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho